Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Prefeitura e Conas, parceria de retomada, parceria de padronização dos serviços de saúde. Estádio Parque do Sabiá está pronto para a temporada 2024. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música Fortalecer e ampliar ainda mais a cooperação técnica entre os municípios e estados para a troca de informações e serviços que beneficiam o atendimento da população. Com esse propósito, o prefeito Adelme Leão e representante do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Conas, se reuniram na última semana. Na pauta do encontro, estiveram o fortalecimento da atenção primária e sua integração com a atenção especializada, a experiência exitosa do acompanhamento e monitoramento dos contratos de gestão das organizações sociais e futuras inovações em saúde que serão implantadas por meio da metodologia da planificação da atenção em saúde desenvolvida pelo Conas. Desde 2017, Uberlândia desenvolve a padronização dos serviços de saúde por meio do projeto Qualifica Saúde. Os benefícios incluem fluxo de atendimento, redução do tempo de espera pelas consultas, ampliação do cadastro familiar e de estratificação de risco dos usuários, entre outros. Devido a essa política, o município é reconhecido nacionalmente como centro colaborador de boas práticas na saúde. Estádio Parque do Sabiá recebe melhorias e inicia a rodada de jogos. Durante os últimos 40 dias, o cartão postal do esporte de Uberlândia recebeu recuperação do gramado, com serviços de poda, limpeza e irrigação, serviços de limpeza e roçagem no entorno. A ação foi realizada pela Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazeira, Futel, e pela Secretaria de Serviços Urbanos. O público começa a desfrutar das novidades já nesta semana. Hoje, por exemplo, o Uberlândia Esporte Clube recebe o patrocinense às 8 da noite, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Na quarta-feira, às 18h10, a bola rola pela quinta rodada do Campeonato Carioca. É isso mesmo. Entram em campo Nova Iguaçu e Vasco. E agora algumas curiosidades. O estádio Parque do Sabiá ocupa o nono lugar de maior estádio do ranking da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Como o mais espaçoso para receber as torcidas, os torcedores. Com 41 anos e sob responsabilidade da Futel, o estádio tem 15 mil metros quadrados e a iluminação do campo é feita por 104 refletores. Para eventos esportivos, a capacidade é de mais de 39 mil pessoas nas cadeiras e também nas arquibancadas. Já no caso de shows, com a utilização do gramado pelo público, esse número aumenta e pode chegar a mais de 46 mil pessoas. Diariamente, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, leva os serviços de capina e roçagem, além do catatreco, a diversos bairros da cidade. Nesta segunda-feira, por exemplo, os serviços de capina estão sendo realizados em 11 bairros. A roçagem atende 4 bairros, enquanto o catatreco faz o recolhimento de objetos domiciliares descartados em outros 17 bairros. Reta final para o recadastramento online nas escolinhas da Futel. A solicitação de rematrículas por meio do sistema online implantado pela autarquia estará disponível até esta quarta-feira, dia 31 de janeiro. Quem já realizava atividades esportivas e de qualidade de vida nas escolinhas da Futel e deseja solicitar a vaga para este ano, deve fazer o requerimento pelo portal Cidadão por meio do portal da Prefeitura. A Futel analisará todos os documentos e terá até o dia 9 de fevereiro para validar a solicitação. E para aqueles que pretendem entrar no futsal e futebol de campo, a autarquia começa hoje as seletivas masculinas. Serão avaliados gratuitamente crianças e adolescentes nas categorias sub-10, 11, 12, 13, 14 e 15. Para participar, as crianças e adolescentes devem comparecer no SESI Gravatás, situado na rua Nova Ponte, número 500, no Jardim dos Gravatás. A seletiva segue até quarta-feira e é necessário ir acompanhado de pais ou responsáveis munidos de documento de identificação e com roupas leves e chuteiras. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.